Pouca polêmica é bobagem, muita polêmica é bem divertido, principalmente em se falando da Copa Rio, que o Palmeiras corre atrás para ser um mundial. E você sabe quem é o culpado de tudo isso? Vou lhe dizer, Esporte Clube Corinthians Paulista. Foi só ele ser um verdadeiro campeão, uma doença geral tomou conta e começou a correr. Todos queriam, de qualquer jeito, um título de campeão. Vamos falar, aqui é o caso do Palmeiras, o caso da Copa Rio. O Brasil, em 1950, chorou com a perda da Copa do Mundo, com 210 mil pessoas no Maracanã, o maior público da história do futebol. A Federação Carioca resolve então fazer um torneio para resgatar e amenizar essa dor, colocando fé no então Vasco da Gama, que tinha sete jogadores da Seleção Brasileira. A princípio, seria um torneio com 16 clubes, 16 clubes campeões, representado por todas as seleções que participaram da Copa do Mundo de 1950. Conversa vai, conversa vem, isso seria impossível. E ficamos com apenas oito aos escolhidos. Muitos deles não se interessaram e foram substituídos. Vários clubes campeões da Europa que foram convidados se recusaram ao convite por motivos de outros torneios na Europa mais rendosos. O grande esquadrão do Tottenham, da Inglaterra, não compareceu e foi substituído pelo Áustria-Viena, da Áustria. O campeão Malmo, da Suécia, também se recusou a comparecer e foi substituído pelo Estrela Vermelha, da Eugoslávia. Barcelona e Atlético de Madrid, que foram sondados, também se recusaram e foi substituído pelo Nice, campeão francês. Agora vejam só, agora vejam só. O Milan, o grande campeão italiano, a sensação, foi convidado. Mas como a temporada italiana havia recentemente terminada, optou pelas férias e prontamente teve sua substituição pelas Juventus, campeã da temporada anterior. Vejam então que os clubes europeus tinham terminado as temporadas. Eles já mereciam o descanso, mas aqueles que aceitaram o convite compareceram para a grande competição da Copa Rio. O torneio ocorreu entre junho e julho de 1951. E o Otorino Barazzi, um italiano que era secretário-geral da FIFA e vice-presidente da entidade, ajudou na organização do evento. Vale lembrar que a Copa Rio Internacional tinha um nome oficial, Torneio Internacional de Clubes Campeões. Esse era o nome oficial da competição, que acabou chamada de Copa Rio porque era patrocinada pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas é bom lembrar que a imprensa brasileira e a imprensa internacional, as duas acabaram chamando o torneio de maneiras diferentes. No Brasil, por exemplo, muita gente tratava o torneio como Torneio Mundial de Clubes. E tinha gente na Europa que chamava Torneio Mundial dos Campeões. A ideia original, como a gente já disse, era fazer uma réplica da Copa do Mundo, só que com clubes. Ou seja, a competição deveria ter 16 participantes. Mas percebeu-se que a logística ia ser complicada demais e acabou limitando a 8 participantes. E você tinha o restante dos participantes de acordo com a classificação na Copa do Mundo de 50. E esses participantes seriam Uruguai, Espanha, Inglaterra, Itália, Suécia. Os possíveis representantes desses países, na sondagem, acabaram declinando do convite. E aí passou-se para o plano B, que era pegar os outros participantes bem colocados na Copa do Mundo de 50. E aí os países ficaram os seguintes. Áustria, França e Iugoslávia. E assim fechou-se as duas chaves da Copa Rio. O grupo 1 ficou Estrela Vermelha, Nice, Palmeiras e Juventus. Todos sediados em São Paulo, jogando no Pacaembu. E todos campeões nacionais ou campeões de Copas Nacionais. O detalhe aí é que o convidado italiano deveria ser o Milan, que acabou preferindo jogar um outro torneio internacional só com clubes europeus. E aí a Juventus, que era campeã da temporada anterior, acabou vindo no lugar do Milan. O outro grupo ficou Áustria-Viena, Nacional do Uruguai, Sporting de Portugal e o Vasco. Todo mundo jogando no Rio, no Maracanã. Vou lembrar pra alguns que, à época, em 1951, não existia a Liga dos Campeões. Ou seja, não existia a Copa da Europa. Também não existia a Libertadores. O Palmeiras fez essa campanha aqui. E aí você tá vendo, na primeira fase, tem a semifinal e tem a final contra a Juventus. E o Palmeiras foi o campeão do torneio. À época, tratado como Mundial. O campeonato nasceu com esse objetivo. Mas muita coisa pelo caminho acabou tirando um pouquinho o tamanho daquela conquista. Mas aí entra um outro ponto. A questão do título do Palmeiras. Que muito tempo depois, correu-se atrás da chancela da FIFA. Quase veio. Quando eu digo quase, é porque chegou a ser oficializado. Depois voltou. Depois foi de novo. Mas o fato é que hoje o título do Palmeiras tá meio que num limbo. Mas ele tá no mesmo lugar, por exemplo, dos títulos intercontinentais. Se você considera São Paulo, Grêmio, Flamengo campeão intercontinental, você tem a obrigação de achar o Palmeiras também campeão intercontinental. E se você considera o intercontinental um título mundial, o Palmeiras também é. Por causa de uns documentos que eu vou mostrar aqui. Um processo que começou lá atrás, em 2002, com o Palmeiras buscando provar, primeiro pra CBF e depois pra FIFA, que o que ele tinha ganho lá atrás foi sim um título mundial. Aqui, tava claro, a FIFA reconhecia o Palmeiras como campeão mundial. O documento 3 é um documento assinado pelo Jerome Valk, que depois assumiu, no lugar do Urs Linsley, cargo de, então, secretário-geral da FIFA. Ele envia esse documento ao então ministro do esporte, o Aldo Rebelo. E o documento é datado de abril de 2013. E diz o seguinte, por meio deste, gostaríamos de confirmar oficialmente o campeonato mencionado, a Copa Rio, como a primeira Copa do Mundo de clubes já realizada. Tá muito claro, isso tudo está documentado. Não sou eu que estou dizendo. Mas detalhe, a FIFA não chegou a entregar nenhum certificado e não chegou a entregar nenhum troféu pro Palmeiras. Mas o Blatter chegou a abrir aspas e falar o seguinte, aspas pro Blatter aqui. O Palmeiras, naquela época, foi o campeão do mundo dos clubes. Naquela época, anos 50, eles foram os campeões. Vamos dar um certificado para todos os campeões. Agora, temos um campeão a cada ano. Só que o Blatter não cumpriu essa promessa. A FIFA acabou com essa tentativa de oficializar o título do Palmeiras, recebendo outros pedidos. E aí, formalmente, Fluminense e Corinthians acabaram pleiteando conquistas mundiais. O Fluminense, porque ganhou a Copa Rio de 1952. E o Corinthians, que ganhou a chamada Pequena Taça do Mundo, que era um torneio disputado à época, na Venezuela. Mas aí, amigão, a FIFA viu que abriu a porteira e que gerou um problema. Recuou da decisão. O que parecia que ia ser oficializado, acabou não sendo mais. O que a FIFA fez foi reconhecer a Copa Rio, no final das contas, como um torneio intercontinental. E aí criou-se essa frase, né? O Palmeiras não tem Mundial. O Santos ganhou. O Corinthians ganhou. O São Paulo ganhou. O Palmeiras virou alvo. Até hoje, no Mundial Oficial da FIFA, sempre tem um convidado, que é o representante do país sede. Se esse time for campeão do mundo, você, por acaso, vai deixar de considerá-lo campeão mundial? Claro que não. Mas, enfim, o Palmeiras tem um intercontinental. E se você considera o intercontinental mundial, o Palmeiras é campeão mundial. Eu vi muita gente depreciar a conquista do Corinthians em 2000. E o Corinthians, vale lembrar, é o primeiro campeão mundial da FIFA. É verdade que o Corinthians entrou como convidado, mas eu já expliquei. Até hoje, nos mundiais, tem o tal convidado. E a ter equipes de todos os continentes. O Palmeiras se apequenou ao querer o Mundial de 1951. Vamos ver agora, gente, Mauro Betis, palmeirense roxo, da TV Bandeirantes, e Flávio Prado, da TV Gazeta, São Paulino Roxo. Filho do ex-jogador Prado. Vejam, falando da Copa Rio. Olha, nós vamos falar da Sociedade Esportiva Palmeiras. Uma história maravilhosa, um clube espetacular. E que, num determinado momento, porque o Corinthians, grande rival, foi campeão do mundo dentro de campo, resolveu inventar que uma grande competição que o Palmeiras venceu, que foi a Copa Rio, mas que não tinha nada a ver com o Mundial, nada com coisa nenhuma, o Palmeiras tinha ganho essa competição e ninguém lembrava do tamanho da competição. Então foi legal resgatar. Agora, como o Mundial, aí é muita dor de que eu tô vendo. É se apequenar muito porque o outro foi campeão do mundo numa outra forma, num outro sistema. Copa Rio foi uma grande conquista, indiscutível. Nada a ver com o Mundial. Foi um Mundial de nada, ninguém falou Mundial de coisa nenhuma. Teve oba-oba e tal, mas oba-oba é muito de brasileiro. Até porque tava com aquele complexo de cachorro vira-lata da Copa de 50. Então, usaram um ganchinho, se o brasileiro ganhou, já virou aquele barulho todo. Aí o Palmeiras entra nessa pilha e ainda coloca uma estrela vermelha. Isso é passar um recibo ridículo que o Palmeiras não precisava fazer. Bom, o Flávio falou, então, pela primeira vez na vida que o Corinthians foi campeão mundial de 2000. Aqui não quero fazer um debate político e não vou te dar a réplica. Claro que pode, politicamente e respeitosamente, mas pela primeira vez era admitir que o Corinthians foi, de fato, campeão do mundo em 2000, num torneio que mostrou outra história. E a história é a da Copa Rio. Um ano e uma semana depois do Maracanácio, o Palmeiras entrou em campo com a bandeira do Brasil representando o futebol brasileiro, que havia eliminado na semifinal, em dois jogos, no Maracanã, a base da seleção de 50, o Vasco da Gama, que tinha sete jogadores, mais o treinador Flávio Costa. Depois enfrentou a Juventus, que viria a ser campeã italiana em 51 e 52. E no mais difícil torneio interclube já disputado no Brasil e no mundo, contra grandes equipes como a Estrela Vermelha, como o Olimpíde de início. E a Juventus, que meteu 4x0 no Palmeiras do Paquembu. O Palmeiras, depois de sete jogos, ganhou a Copa Rio. É mundial? Dá pra discutir pra cacete. Tinha o Otorino Barassi, secretário-geral da FIFA, ajudando a organizar? Sim. Mas daí dizer que é mundial é uma outra história. Agora, se apequenar, eu acho que não. O Palmeiras sempre tratou isso com uma imprensa, tratou bem dentro daquele oba-oba característico. E um ano e uma semana depois do Maracanácio, se fosse o Palmeiras, se fosse o Vasco, se fosse outra equipe, seria a mesma coisa. E uma coisa que foi espetacular. Quase um milhão de pessoas nas ruas de São Paulo, conclamadas por presidente do Corinthians e São Paulo, só pra receber a delegação do Palmeiras depois da conquista da Copa Rio contra a grande Juventus. É mundial? Sinceramente, eu acho que não. Eu, se fosse conselheiro, não sou nem sócio do Palmeiras, sou apenas torcedor e basta, teria colocado a Estrela Vermelha no peito? Não. Mas daí, minimizar a conquista? Não. Ah, porque foi logo depois do Corinthians ser campeão de 2000? Não, o Palmeiras há muito tempo queria. Mas aí se começou um vasto e um longo processo, não só do Palmeiras, que daria depois de 10 anos, inclusive, na unificação dos títulos brasileiros, que é uma outra questão. Agora, minimizar a Copa Rio jamais. Foi a primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro em nível de clube, de seleção, e ainda mais para o Palmeiras, que nove anos antes não podia nem ser chamado de palestra de Itália e jogou por todo o Brasil. Como depois jogaria em 65 com a primeira academia. Isso quer dizer que o Fluminense também foi campeão, porque ele escutou o mesmo torneio, era a mesma... Ah, não era, claro. O Fluminense não precisou passar recibo quando o Flamengo foi campeão do mundo. E outra coisa... Não, o Fluminense também exigiu ser reconhecido. Então, ele escreve lá, campeão do mundo também. É passar recibo. É passar recibo. É, o recibo não, mas agora daí dizer que não é uma conquista mega importante... Mas eu falei que era importante, eu só falei que não era mundial. A gente está concordando na mesma linha. Eu não acho também que seja mundial, e nem precisa ser considerado mundial, para ser a primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro. Até veio o troféu colombino do Bangu ganhou e tal. Mas foi importante. Porque na Copa do Mundo 53... Foi, foi importante, claro que foi importante. Mas essa coisa de mundial, é passar recibo. É dor de cotovelo. Não dá. E outra coisa, eu até citei o Corinthians, mas o Corinthians foi campeão no mundo em 2012. O Palmeiras começou... O que é que o Corinthians estava lá? Que bico, mas também largou. Você pode dizer que o Corinthians estava lá, porque era o campeão bicampeão brasileiro, representando o país sede, mas era o mundo em 2001. Lembra muito a Copa Rio, que veio quem podia. Não, porque na Copa do Mundo foram 13 seleções. Veio quem dava. Veio quem dava. Veio quem dava. Foi um mega torneio. Não, foi um mega torneio, mas não foram os melhores do mundo. Não, mas nem era pra ser. O maior, os melhores do mundo. E como é que é campeão do mundo, time que não joga com os melhores do mundo? Mas na Copa do Mundo nem sempre vem todas as melhores seleções do mundo. É o torneio que dá. Normalmente são melhores. Cadê o Rovide? Não, vem cá. Então, como é que você diz bem? Como é que você fala que é campeão do mundo e não tem os melhores? O melhor time da América do Sul era o Once Caldas, em 2004. Não, foi o campeão. Era o Porto, até você faz discutir, mas nem sempre o campeão está lá. Em 2012, quando o Corinthians foi bicampeão, merecidamente, depois de ser campeão invicto da Libertadores, o melhor time da Europa era o Barcelona, que foi eliminado pelo Chelsea. O Bayern era a melhor, jogou a final da Champions no Allianz Arena e perdeu nos pênis pelo Chelsea. Mas a Juventus disputou uma eliminatória com o Rovide. Pelo menos o Barcelona perdeu do Chelsea, pô. Era assim, você quer vir e vem. Olha, eu estou com as passagens aqui, quer vir e vem. Não, minimizar a qualidade. Foi um baita torneio. Foi um baita torneio, mas tem nada que ver com o Mundial. Isso aí foi dor de conto. O Palmeiras não precisava se apequenar a esse ponto. Eu acho que não se apequenou, a história precisa ser contada, mas daí você não precisa também levantar a bola e nem abaixar. Foi uma baita conquista com o Palmeiras. Mas quem fez, quem provocou esse tipo de coisa foi o Palmeiras. E outros torneios que exatamente não ganharam a Copa Rio, porque alguns nem disputaram. Como é que o Palmeiras chegou lá? Como campeão paulista de 50, como o Vasco foi campeão carioca de 50. Outros times não chegaram, talvez fosse outra história. O próprio Corinthians que desdenha, o Corinthians perdeu para o Fluminense a Copa Rio de 52. Mas ninguém desenhava a Copa Rio até o Palmeiras ficar com o tesouro. Como não conhece direito a Taça Brasil, como não conhece o Robertão. Pode dizer que é fax, não, é tudo fato. Mas o Palmeiras é que deu essa brecha para que os outros tirassem sarro. E aí, pessoal, vocês concordam que o culpado de tudo isso chama-se Esporte Clube Corinthians Paulista? É o Todo-Poderoso. Fazer o quê? Todo mundo tem que engolir. Ai, ai.